O temporal que caiu hoje à tarde em Goiânia provocou inundações em vários pontos da cidade. A rotatória no cruzamento das avenidas Transbrasiliana e Feira de Santana, no Parque Amazônia, foi invadida pela água. Motoristas e motociclistas tiveram que ter a tensão redobrada para enfrentar a enxurrada. A visibilidade nos carros ficou prejudicada. Na avenida T15, no setor Bueno, o repórter cidadão Cláudio Bosco enviou vídeos pelo WhatsApp da TV Serra Dourada mostrando a força da água na via. Uma caçamba de descarte de entulhos foi parar no meio do cruzamento. A avenida Aderupi, na região da Vila Canaã, ficou alagada e as lojas foram atingidas pela enchente. O temporal atingiu várias partes de Goiânia e com ele vieram os estragos. Na avenida T9, na altura do Jardim América, a energia acabou e os semáforos ficaram desligados, complicando o trânsito na região. Durante a forte chuva aqui na região do setor Jardim América, a água acabou inundando toda essa parte da avenida T9. Os carros que estavam passando aqui na via acabaram apresentando problemas, como aquele ali que acabou parado entre a ilha que separa os dois sentidos da avenida. Muitos comerciantes relataram também que a água acabou invadindo os comércios nos dois sentidos da avenida. Agora a chuva está mais tranquila, mas é hora de contar os prejuízos. Ah, em torno de uns 300, 400 reais. Agora é correr atrás do prejuízo, né? Pelo WhatsApp, o Darlan também registrou a força da tempestade na T9. A água cobriu praticamente toda a via. Esse homem se arriscou na correnteza. Segundo os comerciantes, o alagamento é problema constante na T9 toda vez que cai um temporal. Como sempre, né? Todas as vezes que chove aqui, bastante mesmo, isso aqui praticamente inunda, né? A água, a gente teve que arrapar aqui, entrou praticamente quase dentro da loja aqui. E vários telespectadores registraram outros estragos da chuva na Grande Goiânia. No Centro Cultural Oscar Niemeyer, os vidros quebraram com a força do vento. Os cacos ficaram espalhados por vários andares do prédio. Uma atendente chegou a ficar com a perna ferida. Ela foi socorrida pelo corpo de bombeiros. Choveu gelo também em vários locais. Nessa casa, as pedras de granizo ficaram acumuladas em uma lona. A comurgue registrou queda de quatro árvores, duas no setor Água Branca, uma no Jardim Europa e outra no setor Bueno, na Avenida T13. Em Aparecida de Goiânia, a chuva aumentou mais ainda esta erosão na Avenida Bartolomeu, no Jardim Luz. A via foi interditada pela Defesa Civil, já que 75% de uma das pistas foi tomada pelo buraco. Também em Aparecida, no Distrito Agroindustrial, a força do vento derrubou o teto de estrutura metálica de um galpão de reciclagem de lixo. As telhas ficaram espalhadas por um pasto ao lado do galpão. Sete pessoas estavam no local no momento do desabamento. Cinco pessoas ficaram feridas. Duas foram levadas por vizinhos para o hospital e outras três foram socorridas pelo corpo de bombeiros.